Pode pôr terceira, boa, acelera mais um pouco, deixa ele chegar lá até a próxima 40, pode acelerar mais, quarta marcha agora, boa, muito bom, daí depois lá na frente a gente vai fazer redução, primeiro reduzir de quarta para terceira e depois terceira para segunda. Pode começar diminuindo no freio, agora põe uma terceira, solta o freio daí, deixa ele mais para frente, vem diminuindo mais um pouquinho o freio, agora volta para a segunda, lá no cantinho da tua perna, isso, muito bom, passou a lombar em segunda, perfeito. Aqui na rotatória a gente vai de olho ali, como já passou esse branco, beleza, agora você pode entrar, não tem ninguém mais, então você pode entrar na rotatória.